Ao contrário do que muitos pensam, ter uma vida espiritualizada é muito mais do que exercer práticas religiosas. Na verdade, é muito mais uma vivência diária que honre a bondade de Deus. Neste sentido, estamos trazendo 20 frases sobre vida espiritual, que nos trarão esta reflexão fantástica que pode mudar a sua vida. Antes de começarmos peço que inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, e também deixe um like, que assim podemos continuar entregando shorts e vídeos diários pra você. Tudo bem? Obrigado por nos ajudar. Agora vamos ao vídeo após a nossa vinheta. A vida espiritual é o caminho para nos conectarmos com Deus, que nos dá força e sabedoria para superar os desafios e encontrar paz em nosso dia a dia. A fé em Deus nos proporciona equilíbrio emocional e espiritual, permitindo que enfrentemos os altos e baixos da vida com serenidade e confiança em um futuro melhor. Viver espiritualmente fortalece nossos laços familiares, promovendo amor e paciência. A fé em Deus cria um ambiente de harmonia, ajudando-nos a enfrentar juntos as dificuldades. A conexão com Deus traz sabedoria e calma para as decisões da vida. Com espiritualidade, aprendemos a confiar em sua vontade e agir com paciência diante das incertezas. Uma vida espiritualizada permite que doemos amor com generosidade e compreensão, seguindo o exemplo de Cristo. A fé nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. A fé em Deus é a chave para uma vida equilibrada e feliz. Ela nos fortalece diariamente, dando-nos serenidade para enfrentar dificuldades e paz para viver plenamente. Uma vida espiritualizada nos ensina a cultivar esperança no futuro, confiando que Deus sempre tem um plano perfeito para nós, mesmo em tempos de incerteza. A espiritualidade é o alicerce de uma vida estável. Ela nos conecta com Deus, permitindo que enfrentemos as dificuldades com confiança e sabedoria, sempre guiados por sua luz. Ao vivermos uma vida espiritual, encontramos a paz interior necessária para sermos melhores em nossas relações, agindo com paciência, compreensão e amor nos momentos de provação. A fé em Deus nos dá a força necessária para enfrentar adversidades, transformando a dor em crescimento espiritual e as dificuldades em oportunidades de superação. Uma vida espiritualizada traz equilíbrio para a alma, permitindo que enfrentemos os medos e desafios com serenidade, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. A vida espiritual nos ensina a agir com amor, fé e esperança todos os dias, transformando nossas ações em gestos de bondade e carinho para com o próximo. A conexão com Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Com fé, encontramos respostas para os dilemas da vida e forças para enfrentar qualquer desafio com equilíbrio. A fé em Deus é o fundamento de uma vida plena e equilibrada. Ela nos guia em momentos de dúvida e nos fortalece para enfrentar os desafios com coragem. A vida espiritual nos dá a sabedoria para agir com paciência e amor no dia a dia, cultivando um coração cheio de paz e esperança no futuro. A espiritualidade nos ensina que Deus sempre está presente, guiando nossos passos. Ela traz paz ao coração e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com serenidade. A vida espiritual é o alicerce de uma família feliz e unida. Com fé, encontramos forças para superar juntos as adversidades e crescer em harmonia. Pessoas espiritualizadas encontram em Deus a força necessária para vencer os desafios da vida, sempre mantendo a esperança de um futuro melhor e cheio de paz. A fé nos ensina a amar e perdoar, trazendo paz aos nossos relacionamentos. Com uma vida espiritualizada, aprendemos a agir com sabedoria e paciência todos os dias. Viver uma vida espiritual é reconhecer que a verdadeira paz vem de Deus. A conexão com Ele nos dá força e sabedoria para enfrentar qualquer situação com serenidade. Somos seres espirituais e depois dessa vida seguiremos para a vida eterna. Então, podemos alcançar a felicidade, quando temos essa consciência de que devemos nos melhorar moralmente e espiritualmente, em todos os dias de nossa vida. Essa é a grande mensagem desse vídeo, espero que tenha gostado. E não saia daqui sem deixar o seu like e inscrever-se também. Comente qualquer coisa, e se não souber o que escrever, apenas comente, felicidade, que lhe retribuirei com uma frase especial. Só para lembrar também temos um Pinterest, que está cheio de conteúdos das nossas redes, e conteúdos exclusivos, especialmente para você. Espero que você fique conosco. E muito obrigado por tudo e que Deus abençoe você e sua família.